Estão abertas até o dia 28 de março as inscrições para o Programa Mineiro de Empreendedorismo, projeto voltado para alunos de universidades públicas de Minas Gerais. Eu converso agora com a assessora Marina Queiroz, que vai falar um pouco sobre o projeto. Qual que é o objetivo? Olha, o programa foi desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, com o objetivo de despertar, desenvolver nos alunos de mestrado e doutorado das universidades públicas, o interesse e uma competência específica para inovar, ou seja, transformar o conhecimento científico deles, o conhecimento acadêmico, na inovação tecnológica. E quais serão as datas desse curso? As inscrições na UFLA estão estendidas até o dia 28 de março, extraordinariamente para a UFLA, a gente teve esse cuidado especial e o curso em si é do dia 5 ao dia 16 de abril, aqui na universidade. E são alunos da pós-graduação de que área de atuação? Isso, são alunos de mestrado e doutorado das áreas tecnológicas, exata, biológica e gerenciais. E tem algum site para fazer inscrição? Sim, o site é www.cime.org.br.empreender. As inscrições vão até domingo. Obrigado pelas informações. Obrigada a você. Tiago Lopes para o Universitário Notícias.